Mais um ótimo bate-papo, dessa vez com o Barjanas Lobão aqui na Coab, no Quatrac, na região do Coab, no Quatrac. Uma importante escola da nossa rede, recém reinaugurada pelo governador Flávio Dino. E um ótimo bate-papo sobre o futuro, acima de tudo sobre o futuro. Conversamos sobre os investimentos que o governador tem feito na educação do nosso estado, sobre as oportunidades que os professores, professoras, gestores, gestoras e o governo como um todo dá a esses estudantes a partir do momento que eles contam com apoio pedagógico melhor, com alinhamento curricular, formação de professores, com os aulões, com simulados. E disse a eles que esse é o momento deles, deles tomarem as decisões corretas, de fazerem uma excelente prova Brasil, um excelente Enem, para que no futuro eles possam não se arrepender daquilo que não fizeram, ou que deixaram de fazer. E assim, foi um ótimo bate-papo, tenho uma expectativa muito boa em relação a toda a nossa rede. Tenho certeza que o Bajão das Lobões sairá bem, como o Sintra, o Liceu, o Sejol, e todas as outras escolas, não só da capital, como de todo o nosso estado. Primeiro eu quero agradecer a presença do nosso querido secretário, Felipe Camarão, e dizer que é muito importante mesmo, principalmente na terceira série de ensino médio, essa oportunidade, os conselhos que ele está nos passando, de um futuro melhor. Tudo o que ele está passando nesse exato momento é de suma importância para o nosso futuro, e principalmente para o que a gente está vivendo agora. Desde o meu fundamental eu tenho a convicção do que eu quero fazer, eu vou fazer a administração. Ele tem trazido ideias e tem nos motivado de certo. Então assim, depois da vinda dele aqui, eu tenho com certeza, é a absoluta certeza de que eu vou fazer esse curso. Legenda Adriana Zanotto